Fala meus amigos, Dr. Gabriel aqui. Hoje eu quero falar com você sobre 6 sinais que seu corpo precisa de vitamina D, que você tem falta de vitamina D no seu organismo. Isso é muito importante porque a falta de vitamina D é muito frequente, eu chego a ver isso em 80% dos pacientes que eu solicito o exame de sangue, e é assim também no mundo inteiro. E a falta de vitamina D dá vários sintomas negativos que você vai ver hoje comigo, e eu tenho certeza que tem muitos deles aqui que você não sabia que está associado com a vitamina D. E o último que eu vou falar, tem muita gente sofrendo e não tem a menor ideia que ele tem a ver com vitamina D. Tá bom? Então presta muita atenção nesse vídeo. E antes eu quero saber se você já utilizou suplemento de vitamina D. Responde aqui embaixo se você já utilizou e se utilizou, fala qual foi a última vez que você usou esse suplemento. E o primeiro sinal de falta de vitamina D no seu corpo, eu tenho certeza que você já sabe, que é a diminuição da imunidade. A gente sabe que ela é muito importante para manter a proteção do nosso organismo contra bactérias, contra vírus. A vitamina D estimula a produção de várias substâncias no nosso corpo, além de fortalecer as células do nosso sistema imune, os nossos soldados que combatem bactérias e vírus. Ela produz substâncias como a catericidina e a alfa e beta defensina, que são substâncias que protegem o nosso corpo e são como se fossem antibióticos naturais que a gente utiliza para matar essas bactérias e vírus. Então, esse seria o sexto. Vou começar de cima para baixo. O quinto sinal é cansaço. Esse eu tenho certeza que você não sabia. E tem vários estudos, vários mesmo, mostrando principalmente mulheres, muitas vezes mulheres jovens, que quando elas têm entre 20 e 29 nanogramas por ml de vitamina D, que são níveis baixos, abaixo de 30 de vitamina D no sangue, elas sofrem mais de cansaço, fadiga, sensação de falta de energia durante o dia. Então, se você sofre de falta de energia, é muito importante também saber como estão seus níveis de vitamina D. E um estudo comparou essas mulheres que tinham menos de 30 com as mulheres com mais de 30 nanogramas por ml. E essas mulheres com mais de 30, que eu ainda não considero um nível ideal, ainda tiveram muito mais disposição, muito mais energia nos questionários que elas responderam. Então, busque estar com a sua vitamina D, geralmente, acima de 50, para ter mais benefícios não só da energia, mas também de massa-ossa, de humor e outras coisas que a gente vai falar aqui hoje. Então, esse é o quinto. E vamos agora para o quarto sinal que o seu corpo precisa de vitamina D. Dor lombar. Então, dor lombar é uma das dores mais comuns. Muita gente sofre de dor na coluna, mas ela se estende também, a gente pode tratar nesse item também, as dores nas articulações. Então, dores nos joelhos, dores no quadril, dores nos ombros e até as dores musculares. A vitamina D é muito importante, muito importante mesmo para quem sofre com dores. Por quê? Primeiro, que ela é um anti-inflamatório, ela diminui a inflamação. Segundo, que ela acelera a chegada de células-troncos no local onde tem uma lesão. Então, se você tem uma lesão no seu joelho, no seu quadril, na sua coluna, a vitamina D aumenta a chegada de células-troncos que vão cicatrizar essa lesão. E ela tem outro ponto, ela diminui, quer dizer, ela aumenta o seu limiar de dor. O que é isso? Se você estiver te beliscando assim, beliscar bem fraquinho, você não vai sentir nada. Mas à medida que eu vou apertando mais você, vai chegar um ponto que você vai ter dor. E se você tem deficiência de vitamina D, esse ponto vai chegar mais rápido. Então, você vai ser, a sua sensibilidade à dor está maior. Então, se você sente dores, com certeza, e está com níveis baixos de vitamina D, melhorando os seus níveis, você pode diminuir também a sensibilidade do seu corpo à dor. E se você sofre com dores articulares, eu tenho um e-book gratuito que eu fiz, que chama-se Livre de Dores, que eu falo de suplementação, uma dieta anti-inflamatória, algumas medidas que você precisa ter para melhorar a dor. É um material muito interessante que eu botei para você, que você sofre com dores articulares. Vou deixar o link aqui em cima no YouTube, no final eu boto de novo. E também você pode baixar no Facebook e no meu perfil, se você está no Instagram. Clica no perfil e vai lá para baixar esse e-book no meu perfil. Tá bom? Então, esse foi o quarto, dores. O terceiro, número três, estamos chegando no primeiro, que você com certeza não sabe, que é muito comum, eu tenho certeza que você não tinha nem ideia que tinha a ver com a vitamina D. Terceiro, depressão. Então, ansiedade e depressão também estão associadas à deficiência de vitamina D. Então, se você está se sentindo ansioso, que a vida não tem sentido, que nada faz sentido mais, sem disposição, sem energia, sem vontade de ficar com os amigos ou viver momentos bons para os seus afiliados, os seus parceiros. Então, isso pode ser sinal de ansiedade, depressão e também pode estar associado à deficiência de vitamina D. Um estudo que pegou homens acima de 60 anos mostrou que os que tinham mais, níveis mais baixos de vitamina D eram os que tinham mais depressão. Então, procure pegar sol, se expor ao sol de meio-dia, que é um sol que a gente tem aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo você não tem, mas é um sol excelente para produzir vitamina D. Sempre lembre-se, próximo ao meio-dia, que é quando o sol está mais perpendicular com a terra, está vindo direto de encontro à terra, é onde a gente produz mais vitamina D. E também lembre-se de deixar o seu corpo mais exposto possível. Então, essa foi a terceira. Agora, vamos para o segundo sinal que o seu corpo tem falta de vitamina D. Cicatrização. A gente precisa de vitamina D para cicatrização. Eu lembro que eu falei mais à frente que ela estimula a chegada de células-tronco no local? Então, se você tem um corte na pele, uma ferida, você vai precisar regenerar. As suas células vão precisar, como pedreiros, reconstruir aquela região para você cicatrizar. E se você não tem vitamina D, essa reconstrução, essa cicatrização vai ficar mais lenta. Então, o atraso da cicatrização também pode ser um sinal de deficiência, de falta de vitamina D no seu organismo. Você tem que aumentar. E o último que eu tenho certeza que você não sabia, que é a queda de cabelo. Então, a queda de cabelo também está associada com a vitamina D. E, inclusive, fizeram estudos em mulheres. Mulheres que tinham níveis mais baixos de vitamina D, tinham o cabelo mais fraco, mais fragilizado. Perdiam mais cabelo durante a noite, mais cabelo durante os cuidados com o cabelo, penteando o cabelo ou tomando banho. Então, muito importante. Se você é homem ou mulher e está com queda de cabelo, você medir também seus níveis de vitamina D. Se você não baixou meu e-book, eu vou deixar ele aqui no e-book gratuito, livre de dores, que você vai aprender suplementação. Eu acredito que eu falo de vitamina D também nesse e-book. Você pode baixar ele gratuitamente. Vai ser um prazer poder ajudar você. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você gosta de conteúdo de saúde, curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer o canal e compartilha com o máximo de pessoas possível. Muito obrigado por ficar comendo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de baixar meu e-book para você também entrar na minha lista de e-mail e ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa nova, tiver alguma informação importante para você utilizar para melhorar a sua saúde. Um abraço.